Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uns biscoitinhos de canela que ficam assim maravilhosos, tá gente? A gente usa manteiga, não pode ser a margarina, tem que ser a manteiga. Eu deixei fora da geladeira um pouquinho pra ela ficar amolecida, só que hoje tá muito quente e ela derreteu demais, amoleceu muito, não precisava estar tão mole assim. São três colheres de sopa, assim, de manteiga. Eu uso a colher bem cheia. Meia xícara de açúcar mascavo. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha mesmo, tá gente? Bem pouquinho. Se quiser, tá? Não é necessário. Mas eu gosto porque eu sinto bem a diferença quando tem essa pitadinha de sal. Uma colher de sopa de canela em pó, canela moída. Agora a gente mexe um pouco pra misturar. Nesta receita só, a gente pôs só as gemas, tá gente? São três gemas. Agora eu vou colocar aqui, uma colher de fermento de bolo. Agora, então, eu tenho que misturar a farinha de trigo até ficar no ponto de biscoito. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo. Não sei se será necessário tudo ou não. Vou colocando aos poucos e mexendo. Ainda está muito mole, ó gente. A massa não pode ficar assim tão mole. Ela tem que ficar mais firme. Então, eu vou colocar o restante dessa farinha. Agora, eu vou amassar com a mão. Se for necessário, eu coloco um pouquinho mais de farinha. Essa massa agora, ela vai pra geladeira, pra ficar bem gelada. Ela tem que ficar mais ou menos uma hora na geladeira. Daí, essa manteiga que está mole aqui, ela vai ficar mais firme. A massa ainda está muito mole, tá gente? Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Bem pouquinho, mais umas duas colheres de sopa. Agora, a massa está no ponto certo. Ela tem que ficar assim. Biscoito, a gente não precisa ficar sovando a massa, tá gente? A gente só amassa, misturou tudo, tá pronto. Agora, eu vou enrolar isso aqui num plástico. Vou levar pra geladeira e vou deixar uma hora na geladeira, tá gente? Pode ser plástico filme, pode ser um outro saquinho plástico. Pra massa se manter bem lisinha e bem gelada. Então, ficou na geladeira por aproximadamente uma hora. Agora, então, a gente abre com o rolo de macarrão. Pode forrar a forma com papel manteiga ou polvilhar farinha de trigo, como eu fiz aqui. Como ela está bem gelada, então, agora a gente só aperta um pouquinho pra ela ficar um pouco macia pra poder abrir aqui, tá gente? Tá. Tchau, tchau. Uma espessura de meio centímetro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O forno já está quente em 180 graus. E os biscoitos devem ficar no forno por aproximadamente 15 ou 20 minutos. 15 minutos no forno. saíram, saíram assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.